Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Que bom ter você aqui conosco. E vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas na atualidade, pós-Covid. A gente vai trazer esses assuntos que são bem interessantes e que geram essas dúvidas, como, por exemplo, vamos falar sobre a prática de atividades físicas no pós-Covid, como deve ser essa retomada, frequência, intensidade. E também vamos falar das consequências, como acne e queda de cabelos. E as nossas entrevistadas de hoje são a fisioterapeuta dermatofuncional e também estudante de biomedicina já no último ano, a Liriane Nogueira, e também a personal trainer e professora de educação física Francieli de Moraes. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada. E vamos começar conversando com a Fran. Fran, vamos falar das atividades pós-Covid. Existe uma frequência, tem que ser feita uma avaliação e a importância dessa retomada, não é verdade? Sim. Bom, então, assim, a atividade física, ela é muito importante porque ela seria como, vamos dizer, um remédio para melhorar o pós-Covid. Claro que a gente tem que ter um cuidado para ter esse retorno e lembrando que é para saúde do paciente e não desempenho físico. Fran, intensidade, frequência e especialmente uma avaliação médica são essenciais para essa retomada nessa prática de atividades físicas, não é mesmo? Sim. A gente precisa, mesmo o paciente que teve o sintoma leve ou moderado, a gente precisa de uma avaliação médica. Depois, tendo essa avaliação médica e liberado pelo médico, a gente, o profissional, tem condições de montar o treino específico para esse aluno, que é muito importante. Com relação à intensidade dos exercícios, são 150 minutos de exercícios aeróbicos leves e moderados, 75 minutos exercícios intensos e duas vezes por semana a gente precisa fazer atividade de força. E lembrando que essa atividade, o exercício, é para recuperação e não para desempenho físico. E quais seriam, então, as modalidades mais indicadas, então, para o paciente pós-COVID? Uma das modalidades que a gente indicaria, né, seria o Pilates, porque a gente trabalha respiração, força, flexibilidade e assim ele vai retomando todo aquele processo que ele já tinha de treino antes, né? E assim ela vai tendo uma recuperação muito boa. Então, para um contexto geral, a prática de atividades físicas, a frequência correta, né, analisadas aí também por um médico, né, tudo isso traz só benefícios para o pós-COVID. Então, só traz coisas boas e a reabilitação desse paciente, né? Exatamente. Excelente, então. E agora falar também sobre outras consequências devido ao pós-COVID, como é o caso da acne e também a queda de cabelos. Iriane, conta pra gente, existem tratamentos, os pacientes chegam até a clínica com essa queixa, muita acne e a queda de cabelo? Sim, muita. Tem bastante queixa, chegada. E sempre eu falo para os pacientes, esperem passarem do isolamento, né, para vir procurar. Se a pessoa já tem um fator que leva ela a ter essas acnes, pós-COVID piora, né, devido à falta de vitamina ou até mesmo da fase inflamatória, né, que vai gerar mais acne ainda. Então, eu sempre recomendo, vamos fazer a sepsia, higienizar, limpar a pele, evitar o uso de ácidos agora, porque é muito fácil ir lá procurar na amiga Google e procurar essas receitas caseiras. Então, tudo que é ácido, eu sempre falo, vamos evitar, porque vai gerar mancha, vai piorar ainda mais a inflamação, né, porque a acne não deixa de ser uma inflamação. Depois de passar, nós vamos orientar sempre o paciente a higienizar a pele, nós vamos fazer uma limpeza de pele sem que provoque mais ainda a inflamação dessa pele, né. E tratando com ativos, vitaminas, fazer, às vezes, um peeling más com vitamina, que é o que ele vai mais precisar nessa fase. E a queda capilar também, tem muito, muita queixa, tem muita queda, então nós vamos também tratar com vitaminas, um microagulhamento, que a gente faz com que penetre esses ativos de vitamina A, fatores de crescimento para melhorar. E também temos a carboxoterapia, que também auxilia muito na queda capilar, porque vai ativar a circulação local, nós vamos tudo aplicar ali naquele local, porque geralmente o paciente pós-Covid, ele demora um pouco mais para absorver alguns nutrientes, e também se a gente der algum medicamento, receitar, que ele vá no dermatologista, que tome algum medicamento via oral, às vezes demora um pouco mais para fazer efeito, então é melhor nessa fase a gente tratar com ativos que penetrem de fora para dentro para tratar mais. E quanto tempo pode se esperar para obter o resultado, tanto na diminuição da queda de cabelo, como também o tratamento da acne? Tem um tempo, pelo menos um tempo mínimo, para começar a fazer efeito a esses tratamentos? A partir da primeira, segunda sessão, já começa a notar melhoras, né? Mas varia em três a seis meses, depende de cada metabolismo, de cada corpo, depende muito, e do cuidado, o Robin Care também é que é fundamental, né? E você, tirou suas dúvidas sobre o pós-Covid, a importância da retomada na prática de atividades físicas? Com toda a cautela, como a Franci falou, e também o que a Miriane falou para a gente sobre a queda de cabelos e a acne pós-Covid, e esses cuidados que são importantes também. E você, que esteve aí com a gente, muito obrigada pela sua companhia, e obrigada então às nossas convidadas de hoje. Obrigada a vocês. Obrigada. E lembrando sempre que nós estamos aqui com você todos os sábados, mande seu recadinho para a gente no vidamaisleve.com.br Me siga no Instagram também, arroba vidamaisleve. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! E aí E aí E aí E aí E aí